Música Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao décimo encontro fadistas da Ilha do Feial. Mas o espetáculo para acontecer terá de haver fadistas e instrumentistas. Assim, passo a apresentar estes últimos. A guitarra portuguesa, o terceirense Tiago Lima. A feialense, Ruto Duarte. A viola do fado, Isaac Silveira. E a viola baixo, António Pimentel. Senhoras e senhores, que se faça silêncio, porque vai acontecer, Flávio. Adeus moraria e segue o teu rumo. Para o interpretar, como só ela sabe, chamou ao palco a Raquel Vieira. Adeus, oh casas velhinhas, das vielas estranhinhas, Adeus, oh casas velhinhas, quando o fado já morou. Adeus, meu bairro de encanto, Dos teus mais lindos recantos, só a saudade ficou. Adeus, moraria, Adeus, tradição, Já ouço a cidade, cantar com saudade, A tua canção, E as casas velhinhas, Feitas pedrarias, Feitas pedrarias, Vão pelo caminho, Dizendo baixinho, Adeus, Adeus, Moraria, Adeus, Adeus, Trapeira modesta, Das sardinheiras em festa, E dos beijos ao lar, Adeus, Adeus, Taberna bizarra, Onde nas noites de mar, Guitarras iam trinar, Adeus, Adeus, Moraria, Adeus, Tradição, Já ouço a cidade, Cantar com saudade, A tua canção, E as casas velhinhas, Feitas pedrarias, Vão pelo caminho, Vão pelo caminho, Dizendo baixinho, Adeus, Adeus, Moraria, E as casas velhinhas, Feitas pedrarias, Feitas pedrarias, Vão pelo caminho, Dizendo baixinho, Adeus, Adeus, Moraria, Muito obrigada. E as casas velhas, Moraria queimar, Inutilmente, A esperança, De quem vive, Um tormento, Jogando, Jogando que voltavas, Novamente, A casa que foi nossa, Tanto tempo, Sombras que passavam, Sem alento, Alucidadamente, Em que via, Ouvia a tua voz, Na voz do vento, Que por acaso, O vento, A porta abria, Não quero agora, Viver mais, Na tua rua, Não és meu, Nem já sou tua, Não importa o meu sofrer, Sendo o teu rumo, Nessa tão longa aventura, Quando o amor é loucura, Nada mais há que fazer, Se por acaso um dia, Tu pensares, Em deixar a mulher, Que hoje preferes, Não penses, Em escrever, Para voltares, Não aceitarei mais, O que tu queres, Foste um mar, Sem fim, De falsidade, Calgaste preconceitos, Muito meu, Porém, Eu tive deimas, E a verdade, Não, Não a perdi, Graças a Deus, Não quero agora, Viver mais, Na tua rua, Não és meu, Nem já sou tua, Não importa o meu sofrer, Segue o teu rumo, Nessa tão longa aventura, Quando o amor é loucura, Nada mais, Nada mais, Há que fazer, Este público está cada vez, Cada vez melhor, Que, Não, 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 Legenda Adriana Zanotto